De todas as rosas que acolhi em minha vida, tu és a mais bela e perfumada. Me encantas com tua cor viva e teu semblante sereno. Movimentos perfeitos ao vento te revelam o talento oculto que tens de hipnotizar-me todas as manhãs com desabrochar de tuas pétalas. Admirado, perco a noção de tempo e espaço, ficando ali debruçado no jardim, pedindo a Deus que esse dia nunca tenha mais fim.